Vamos ver isso aqui primeiro. 4 minutos e 30. Esse mundo gira muita grana. Muita grana, tipo, pra caralho. É, é isso. Bem, quem ensinaia, Dani? Chave, 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 chave. Mas uma coisa. Quando eu tava na Turquia, ele ganhava esse valor. Caralho! Quando eu tava lá. Porque, tipo, a gente tem... Caralho, o DBZ sabe mesmo? Será que o DBZ sabe mesmo quanto o BK ganha? Você que falou que quando ele tava na Turquia, o BK ganhava 70k. 70k, caraca! Urra! O que, menino? E é um milionário, é? E é um milionário, então. 200k hoje tá ganhando o quê? 200k. 180k. No mínimo. Valoramento. Só 20 mil aqui pra me ajudar a comprar uma placa de vídeo, mano. E é um milionário, é? Porra! Me ajuda aí, pô. Rapaz, eu não sabia não. O quê? Por que que tu não compra um BMW melhor? É, vou comprar um BMW melhor. É um mineiro? Ué, peraí, deixa eu ver. Porra! Se eu ficasse um ano no hype de streamer ganhando muito... Você pode ter certeza que eu ficava o resto da minha vida sem trabalhar, mano. Não sabia que era um mineiro, não. Não sabia que era um milionário, não, é? Não é possível. É, se ganhar 70k hoje em dia eu não tava nessa bomba. Também não tava não, viu? Nossa senhora! Não sabia? Não sabia?